A gente sempre fala de três pilares básicos, então é você ter um criativo bem feito, com call to action muito claro para o usuário, é a questão da segmentação, então a gente tem que trabalhar uma segmentação rica para a gente conseguir entender quem é o usuário, se a gente está conseguindo atingir o perfil certo e mensurar e otimizar campanhas onde a gente consegue trabalhar isso também dentro do Twitter, através do Twitter Ads. É, cada um dos, a gente só, o usuário, ou na verdade o anunciante só paga pelo QPI que ele estabeleceu, então se ele teve um QPI para, por exemplo, Kicks e conversões, ou para leads, ou para app install, ele só vai pagar pelo QPI que ele estabeleceu, então a gente tem os QPIs bem estabelecidos dentro da plataforma, e em cima disso a gente consegue otimizar as campanhas em cima dos QPIs que eles colocaram, então dentro da ferramenta do Twitter, se ele clicar dentro desses QPIs, ele vai conseguir entender todos os resultados que ele teve e entender aonde que ele pode melhorar e otimizar essa campanha para conseguir atingir melhor a audiência que ele precisa.